A Rede Globo A Rede Globo Onde a TV aberta tem cada vez menos espaço A internet pouco a pouco destrói os canais de televisão A própria Globo, conhecida como a maior do país, já percebeu isso Mas o problema é que ela precisa se preocupar com uma absurda crise interna antes Isso por uma razão simples Ela não para de demitir enquanto suas novelas, que foram seus cargos-chefe, por muito tempo, se tornam fiascos Nos últimos 50 anos, existiu um objetivo em comum na carreira de atores, atrizes, jornalistas e apresentadores Que almejavam voos altos Trabalhar na Globo Ser um astro global era um sonho inegociável De fato, temos outras grandes emissoras no Brasil, como a Record e SBT Mas a companhia da família Marinho supera largamente essas duas em termos de fama e prestígio E infelizmente, é como se fosse um monopólio Porém, a Globo vem dispensando cada vez mais sua gama de funcionários Inclusive, os famosos A empresa fez uma verdadeira limpa no seu quadro de contratados Corte de gastos total Eficiência se tornou o objetivo Após 2020, a realidade bateu a porta do canal A crise que se desenvolveu naquele ano teve consequências óbvias para a emissora perceber que estava inchada e ineficiente A maior parte de suas novelas, salvo raras exceções, eram de fato ruins E o pior de tudo, enfadonhamente repetitivas O elenco de atores era a pior parte As mesmas pessoas faziam os mesmos personagens nas mesmas novelas há 20 anos Na época em que as gravações estavam paralisadas pela crise de saúde Isso ficou evidente Várias reprises eram exibidas e os mesmos atores estavam em diversas delas No início desse ano de 2023, ocorreu uma verdadeira caça às bruxas No Departamento de Recursos Humanos da Globo Apenas no mês de abril, a emissora demitiu dezenas de funcionários de médio e alto escalão Nos mais variados setores Dos esportes, entretenimento, até chegar ao jornalismo Grandes nomes do setor de jornalismo dela Como Juliana Moroni, César Galvão, Fábio Willian e Fábio Turci Foram dispensados sem mais nem menos A lista também contou com Regis Rez Que trabalhou como repórter da Globo por 33 anos Ele é um repórter absolutamente memorável na empresa Com você provavelmente lembrando como em suas reportagens Ele sempre acerta quando sairá um gol no exato instante Antes dele sair Mas ser memorável não o impediu de ser demitido A Globo descartou impiedosamente Agora, o objetivo dela é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra Assim, nomes grandes como Antônio Fagundes e Marieta Severo perderam contratos fixos A emissora chegou a se posicionar sobre essa onda de demissões Afirmando que assim como as demais empresas de referência do mercado Tem o compromisso permanente de buscar eficiência e evolução Mas ela diz lamentar quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever sua história Essa lamentação não impediu as demissões Mas mostra o que vem pontuando Eficiência é a palavra-chave na Globo de hoje Acontece que isso ainda não foi plenamente alcançado Suas novelas estão sendo um fiasco completo e absoluto Especialmente as inéditas E o jornalismo pode estar seguindo a mesma tendência Depois do sucesso do remake de Pantanal A Globo já anunciou que vai produzir vários outros remakes Como Vale Tudo e Irmãos Coragem Novelas antiquíssimas sendo refeitas E isso serve para mostrar essencialmente duas coisas Primeiro, a emissora está passando por uma crise criativa vergonhosa Tendo que apelar para o sentimento de nostalgia de seus antigos fiéis espectadores Algo semelhante com a estratégia da Disney Que por coincidência ou não, também está em crise Como eu te explico no vídeo que está aparecendo aqui O segundo ponto é que suas novas produções são ruins Falhando em conquistar uma nova audiência Ou até mesmo prender os mais antigos E o pior, você como parte do público Sabe que as novelas hoje nem estão muito interessadas em contar uma história burra Elas também querem te manipular Ainda que você não perceba A Globo se perdeu no seu carro-chefe E adivinha só Isso vai fazer cabeças rolarem no alto escalão da emissora Eu não exagero quando falo alto escalão Pois o diretor de dramaturgia, José Luiz e Vila Marim Está correndo sérios riscos de perder seu carro A razão para isso É que os bastidores da Globo estão com um clima hostil Com o diretor sofrendo fortes críticas Pelo desempenho pífio de suas novelas Que está até afetando o desempenho de outros programas Em 9 de outubro, o Jornal Nacional comandado por William Bonner Foi quase inteiro dedicado à cobertura do conflito entre Israel e o Hamas Isso não foi o suficiente para segurar a audiência E o noticiário registrou a pior segunda-feira em oito meses Esse péssimo número foi fortemente influenciado Pelo fraco desempenho das novelas das seis e das sete É dito nos bastidores que as novelas da Globo Apresentaram inúmeras falhas que comprometeram o interesse do público Por que será, né? Esses problemas corroboraram com a necessidade de promover mudanças Nas lideranças de dramaturgia da emissora Mas sejamos justos A queda na audiência do jornalismo da empresa Não pode ser simplesmente justificada pelo fracasso das novelas Havendo a verdade, o jornalismo de qualidade da Globo Vem deixando a desejar há muito tempo A Globo News, canal pago de notícias do grupo Vem oscilando fortemente O braço de notícias dos canais Globo ainda é o líder de seu segmento Mas nos últimos tempos ele chegou a perder seu trono Ainda que temporariamente para a CNN e Jovem Pan Para o jornalista Ricardo Kutschow, colunista do UOL Hoje o canal de notícias da Globo vive uma crise existencial Operando no piloto automático As mudanças introduzidas nos últimos anos Esticando a duração de jornais para até três horas Quebraram o ritmo frenético de uma emissora de notícias Que agora são repetidas por todo dia Isso deu lugar ao desfile de comentaristas Que falam quase todas as mesmas coisas Em vez de notícia, você só recebe opinião E essas opiniões sempre caem na mesmice Pois os comentaristas aparentam ter receio De contrariar a política editorial da empresa Se o espectador já sabe o que vai encontrar no seu telejornal É porque alguma coisa falhou na produção Está tudo errado O corte sistemático de despesas com o pessoal Atingiu também a área técnica Onde profissionais experientes deram lugar A novos profissionais sem a mesma qualidade A emissora até tentou trazer um ar de novidade Ao contratar Daniela Lima Âncora da concorrente CNN Nos primeiros dias deu certo Com o apresentador ajudando a audiência a subir quase 150% Depois voltou ao patamar normal A Globo News se resume hoje à mesmice E aos jornais com opiniões pré-estabelecidas e imutáveis Qual o propósito do jornalismo? Se os fatos não forem a essência da notícia O jornalista é um instrumento para a transmissão dos fatos Não os fatos por si só Suas opiniões são importantes, mas não essenciais A queda do jornalismo da Globo mostra como o jornalismo brasileiro No geral está passando por uma crise sem precedência Mas ele não abre mão de uma coisa Continuar te manipulando Diga-me sinceramente Você acredita nas notícias que a Globo reporta? Eu não duvido nenhum pouco Que você tenha dito que não acredita Nos grandes jornais e na mídia tradicional Muitos brasileiros estão desiludidos com a mídia brasileira Porque percebeu que ela tem lado Não existe nada de errado em ter lado Veja bem, todos somos parciais e torcemos para algo Ainda que neguemos Acontece que é um absurdo você se vender como alguém imparcial E ser totalmente parcial Quando as emissoras, como a Globo, fazem isso na realidade Elas estão fazendo uma outra coisa Mentindo para você Te manipulando Elas destroem a distinção vital entre fato e notícia Nem sempre as notícias condizem com os fatos A verdade já morreu E vivemos na era da pós-verdade E mesmo que elas não venham com uma mentira por si só E contem toda a verdade Elas ainda acham uma forma de te manipular Preste atenção Para te manipular, não é necessário mentir Você não ouviu errado A manipulação pode ser feita em meio à verdade Basta que as palavras corretas sejam utilizadas no contexto que soe adequado Assim, até um terrorista vira apenas um soldado Nos últimos dias, o jornalismo não perdeu tempo em chamar os terroristas do Hamas de outros nomes Tais como combatentes, militantes, soldados e por aí vai Como se não existissem outros sinônimos mais adequados para tratar essa gente como criminosos, extremistas e assassinos Ao não usar sempre essas palavras óbvias A mídia está sutilmente manipulando sua percepção da verdade Te tirando, por um breve momento, a ideia do que esses terroristas de fato são E não é como se a mídia tradicional tivesse medo de usar palavras fortes muito pelo contrário No início deste ano, nós vimos um uso exacerbado de palavras como terroristas e extremistas Para descrever manifestações políticas que saíram do tom e desbancaram em vandalismo Mas você há de concordar que terrorismo e vandalismo são duas coisas muito diferentes, não é? Por isso eu digo, a mídia tradicional, por meio da TV e suas outras plataformas, te manipulam a todo instante Por sorte, a internet ajudou a minimizar isso Com ela, o público está se tornando mais ciente de que a mídia tradicional não representa necessariamente suas opiniões ou interesses O que os executivos da Globo decidem que sairá como notícia não representa uma verdade em contexto dos fatos A internet democratizou o acesso à informação A internet democratizou o acesso à informação